Vem aprender do jeitinho que é na prova. Vem aprender com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje, nossa videoaula é sobre polinômio identicamente nulo. Se você quiser saber mais sobre polinômio, vá lá no final da nossa videoaula, clica na playlist, tem lá, faz a maratona, que você vai ficar craque. Mas aqui, professor, sem enrolação, me explica o que é o polinômio identicamente nulo. Está aqui o polinômio P, e ele é identicamente nulo. Por quê? Porque todos os coeficientes são iguais a zero, inclusive o termo independente. Vamos falar de novo. Quando todos os coeficientes do polinômio for igual a zero, está vendo? O que é coeficiente, professor? Esse número que vem na frente da letra. Quando todos eles forem iguais a zero, inclusive o termo independente, isso aqui vai ser um polinômio identicamente nulo. Facinho, não é? Pode ver que esse polinômio é x elevado a 5, x elevado a 4, x elevado a 3, mas podia ter um x elevado a 7, x elevado a 8, podia ser mais curtinho assim. O que importa é que os coeficientes seja igual a zero? E a gente pode escrever dessa forma. P de x, que é esse polinômio aqui, é o quê? Identicamente nulo, que é esses três tracinhos. Em vez de igual, pode vir assim, um, dois, três tracinhos, igual a zero. A gente já sabe que esse polinômio é identificamente nulo. Vamos ver como é que pode ficar em uma questão? Vamos lá? Vamos analisar essa questão aqui. Calcule A, B, C e D para que o polinômio abaixo seja nulo. Ou seja, esse polinômio P, que está escrito aqui, ele tem que ser nulo. Para ser nulo, os coeficientes têm que ser igual a quanto? Igual a zero. É isso que eu tenho que saber. Os coeficientes são... É isso aqui que vem na frente da letra. Está vendo aqui? É P de x, está vendo? Então, x é a minha variável. x elevado a 4. Então, o que está na frente dele? É isso aqui. A ao quadrado menos 4. Então, isso aqui é o quê? É o coeficiente. E esse coeficiente, A ao quadrado menos 4, o que está na frente dessa letrinha tem que ser o quê? Igual a zero. Para ele ser nulo. É só resolver essa equaçãozinha aqui do segundo grau. A elevado a 4. Esse 4 passa para o outro lado o quê? Mais 4. A igual a... Não esqueça do mais ou menos. Quem não lembra da equação do segundo grau. Passa mais ou menos a raiz quadrada de 4. Então, A é igual a mais ou menos 2. Mais 2 e menos 2 é o valor de A. Tranquilo até aqui? Então, o A já achei. Certo? Agora, quem seria B? Ele quer A, B e C. Aí, vamos olhar para cá. Está vendo aqui a variável? x elevado a 3. O coeficiente está na frente dela? B mais 1. Para isso aqui ser nulo, B mais 1 tem que ser o quê, gente? Igual a zero. Eu quero que esse polinômio seja nulo. Então, isso aqui que está na frente desse x tem que ser igual a zero. Já fiz. E isso aqui que está na frente do x tem que ser nulo também. Então, você vai resolver. B mais 1 é igual a zero. Esse 1 passa para o outro lado. Menos 1. B igual a menos 1. Vou até circular aqui o A, que eu já achei. E o B. Bonitinho, né? Tranquilo? Gente, e o C? Vamos olhar aqui para cá. Quem é o coeficiente desse x elevado a 2? O é o C. É o que está na frente dele. Então, esse C, que ele não é uma expressão como essas duas. Aqui é uma expressãozinha, aqui é uma expressãozinha. Aqui é uma letrinha direta. Fica mais fácil ainda. Esse C tem que ser o quê? Igual a zero. Tranquilo? Já achei o C. O C é zero. Só isso, professor? Só isso. Tranquilão, né? Isso aqui, professor? O que quer dizer isso aqui? Cadê o x aqui? Aqui tem o x elevado a 4, x elevado a 3, x elevado a 2. E aqui não tem x. O que é que eu faço? Isso aqui, pessoal, é o termo independente. Lembra? O termo independente também tem que ser igual a zero. O termo independente é isso aqui que sobrou, que não tem a letra x. Então, isso aqui, eu até tinha errado. Já botei aqui um remendo na hora que eu fui escrever, na primeira vez. Então, D menos 5 é o termo independente, certo? É o que restou aqui. Isso aqui é igual a zero. Tranquilo? É só resolver. D é igual, esse menos 5 passa para o outro lado o quê? Mais 5. Então, D é igual a 5, certo? Se entendeu aí, se gostou, curta, compartilha e comenta. Até uma próxima.